E aí pessoal, olha eu aqui para mais um encontro com vocês. Eu sou o Tio Du, da oficina de esportes aqui do Projeto AMA. Como vocês já sabem, nesse mês de agosto estamos falando sobre a igualdade. Isso é algo que buscamos e lutamos, mas que também temos que contribuir para que aconteça. O objetivo da atividade de hoje será iniciar para alguns os fundamentos do futebol, passe e domínio, e dar continuidade para outros. Mas o que é passe? Existem diversos tipos de passe. Eles compreendem todas as formas de transferência da bola para um colega, seja com os pés, tronco ou cabeça. Utilizaremos o passe com a parte lateral e interna do pé. E domínio? É a habilidade de recepcionar a bola. No futebol de campo, o modelo mais utilizado de se dominar a bola é com a parte lateral e interna do pé. Você sabia que o futebol era proibido para mulheres antigamente? Logo, o futebol, que une as pessoas e dá tanto direito a expressar sua paixão por seus times. Mas com o passar dos anos, a história mudou, dando o direito de igualdade para que as mulheres pudessem praticar esse esporte. Para a demonstração do treinamento, irei contar com a parceria do tio Paulo e também com a participação da aluna Marina, aqui do projeto. Vamos lá? Nível 1 Ao receber a bola, domine com a parte lateral e interna do pé. Após o domínio, faça o passe novamente com a parte interna do pé. Uma vez com cada perna, totalizando 30 passes e domínios, ou seja, 15 de cada perna. Nível 2 Coloque duas garrafas pet, a um passo de distância uma da outra. Desloque lateralmente de uma garrafa a outra. Ao chegar na garrafa, domine a bola e faça o passe. Alterne as pernas, totalizando 30 repetições, 15 de cada perna. Esperamos que façam a atividade proposta, para que assim, possamos relembrar e aperfeiçoar cada vez mais os fundamentos do futebol. Essa atividade deve ser feita todos os dias, até enviarmos um novo treinamento de futebol, pois a repetição com orientação leva à perfeição. O futebol é o esporte mais praticado no mundo, e ele tem muitos pontos positivos, como o trabalho em equipe e a insistência em não desistir. Ensina a apoiar e incentivar o companheiro, e até mesmo a ajudá-lo quando ele erra, ou já não se sente mais com forças, para ir até o final. Faça do seu dia a dia, uma partida de futebol, só que muito mais importante, pois se trata da sua vida. Não desista de seus sonhos e objetivos, busque e insista até o final. E faça mais, incentive seus familiares e amigos a vencerem nessa partida também. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho